Se você falasse primeiro, professor, desse desafio e essa missão de comandar o Autos na Série C do Brasileiro. Primeiro, uma satisfação imensa estar aqui, estar falando com vocês, estar falando ao nosso torcedor. Comandar o Autos realmente é um grande prazer, um momento novo na minha carreira, estar nesse estado, nessa cidade. E é um grande desafio você estar numa Série C competitiva, né, buscar aí, junto de grandes clubes tradicionais, como o Náutico, o Paissandu, o CSA, a América do Natal. E a gente iria almejar, né, algo grande dentro da competição. Então é um desafio enorme, porém a gente vem com muita motivação, com muita determinação, junto com o grupo, com o pessoal do staff que está conosco e, claro, o nosso torcedor. Pra que nós juntos possamos aí buscar algo tão importante e almejado nessa competição, que é chegar lá e brigar pelo acesso. Professor, ontem o senhor teve o seu contato inicial com o grupo, né? Eu queria que o senhor falasse da primeira impressão, o que o senhor achou e uma perspectiva, né, pra o futuro aqui no Autos. A primeira impressão foi boa, foi dentro daquilo que eu já tinha visto dos três jogos, né, quando acertei, a gente já recebeu material pra ver os jogos. E são jogadores técnicos, rápidos, leves, característica boa que eu gosto. A impressão foi boa no primeiro treino. A gente tem uma boa perspectiva, né, é evidente que vamos reforçar, vai chegar gente pra agregar esse grupo qualificado, qualificar ainda mais, porque a gente sabe que a competição ela é pesada e precisa qualificar ainda mais, mas o grupo é um grupo que me agrada. E o primeiro trabalho deu uma boa impressão. A perspectiva é boa já pra sábado, né, jogar aqui contra um adversário forte, né, o Iperango é um adversário forte, mas jogando dentro do nosso domínio, a gente tem que fazer prevalecer a nossa casa e sempre estar comprometido com o resultado positivo. Professor, eu sei como, foi o primeiro contato, mas você já teve tempo de montar alguma estratégia de jogo de amanhã? São dois treinos ainda? É muito cedo, mas você já tem alguma estratégia de hoje? É, é cedo, mas a gente sempre é cobrado, né, e eu me cobro também em cima disso. São dois treinos, hoje nós vamos fazer mais um, é evidente que não dá pra você mudar por completo, né, você tem que trazer algo que já vinha sendo feito, mas vocês vão ver alguma coisinha já diferente dentro do que eu penso em futebol, dentro do que a gente pode explorar das características dos jogadores pra esse jogo de sábado. Então, a chegada e a saída de atletas não tem nada a ver comigo nesse momento, né, apesar do Lele ser um atleta que já trabalhou comigo no Ceará, o presidente tinha já contratado e o presidente me comunicou, ó, contratei o Lele, tudo bem, tudo bem, porque é um jogador que eu conheço. A saída dos atletas foi uma decisão da diretoria, né, e foi tomada sem a minha, sem eu ter a anuência do fato. Cheguei aqui, certo, resolvi isso, 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 e eu acho que quando você tem algo a fazer, você não pode responsabilizar o treinador que tá chegando. Então, faça, e o presidente fez, e tá tudo certo, e é a vida que segue. Foi o que eu falei pros meninos ontem. Eu não quero saber o que aconteceu daqui pra trás, eu quero saber o que aconteceu daqui pra frente, e é isso que eu quero saber. A gente vai tentar reforçar o elenco, já começamos a movimentarmos pra isso, né, é evidente que eu não vou dizer pra vocês onde e quais as posições, mas a gente já tá movimentando pra poder reforçar. Fácil é? Não, porque nós temos que ir atrás de atletas que estão em clubes, né, porque os bons atletas já estão empregados nessa altura da temporada, né, e a gente tá tentando, até por conhecimento que eu tenho, atletas que já trabalharam comigo, a gente tá contactando, vendo a possibilidade, estamos tentando ver pra semana que vem se chega alguém, mas não garanto, né, até porque é uma situação complicada, porque nós estamos falando de atletas que estão empregados, né, e o atleta empregado tem um vínculo com uma outra instituição, que aí você também tem que entrar num acordo com a outra instituição pra ter essa liberação, então pode ser que atrase um pouquinho nesse sentido, mas a gente vai reforçar o elenco. Obrigado, professor. Se você tem uma experiência básica, já que a gente tem que se falar, vamos aí, se vai dando... Tá bom, tá bom. Eu queria saber como é que você tem que trazer essa experiência aqui no aluno. Eu queria saber... Obrigado.